É! Chegou aquele momento do mês que vocês tanto adoram, que vocês amam, que vocês assistem em pacas. Estamos falando do... Book Hall! Sim! Vamos conversar um pouquinho sobre os meus recebidos do finalzinho do mês de setembro e do mês de outubro. Então, simbora! Música Na parceria com o grupo Editorial Record, recebi como tatuagem de Walter Tierney, um livro lançado pelo selo Verus, que sempre lança livro bom, esse selo, né? E vai contar a história do Arthur e da Lúcia. É, na verdade, assim, o Arthur sofre um acidente e aí ele vai ter uma condição peculiar ali que vai exigir a atenção de uma fisioterapeuta. É aí que entra a Lúcia e ela tem vitíligo e ela, assim, tem um pouco de vergonha disso, tal. Ela sofre muito preconceito por conta dessa sua condição e os dois vão acabar se aproximando. Aí eles parecem que tem meio que um passado, não sei. Confiram a resenha e saibam tudo na íntegra sobre essa história, logicamente, tudo sem spoilers, né, gente? No card que vai estar aqui em cima, do livro Como Tatuagem. Eu recomendo, gente. É um livro, assim, apaixonante. E não tem filtro. É sem papas na língua, sem medo de falar o que pensa e, simbora, chacoalhar o mundo. Da editora Coerência, recebi Aos Olhos de Zoe, da autora Camilla Pellegrini. Esse livro vai contar a história de uma cachorrinha chamada Zoe, que é adotada pela Melissa. E ela vai, então, contar um pouco sobre essa sua trajetória nessa nova família e todas as suas impressões. Apontando suas dúvidas sobre os erros humanos, sobre as coisas que acontecem nos pormenores do dia a dia. E vocês saberão muito mais sobre essa obra em breve, então, comecinho de outubro, daqui a poucos dias, teremos resenha de Aos Olhos de Zoe. Da editora Paralela da Companhia das Letras, recebi O Erro. Esse livro faz parte da série Amores Improváveis e é escrito pela autora Elle Kennedy. Eu já trouxe a resenha dele, vocês viram? Vocês viram? Digam que sim. Se vocês ainda não viram, acesse o card que estará aqui em cima, porque eu liberei no sábado. Se eu for contar a história do Logan e da Grace, eles se conhecem, assim, por acaso, mas a Grace já tinha uma quedinha por ele, sabe? E aí, o Logan, que tem uma condição, assim, familiar meio complicada e que tem um sonho a se realizar, mas que tá completamente nebuloso no futuro, vai, então, ceder seu coração, que era, então, galinha, para a doce Grace, que é uma garota certa, uma garota que gosta de estudar, que é focada, que quer ser uma psicóloga no futuro. Gente, apaixonante, só digo isso. Na parceria com a editora intrínseca, recebi Pontos Peculiares de Ransom Riggs, esse livro que eu estou mega ansiosa para ler, porque ele é o último livro da série, né? O Lar da Senhorita Peregrino para Crianças Peculiares. E ele vai, então, contar um pouco sobre os peculiares. São contos, na verdade, que têm relação direta aí com essas crianças, com essas pessoas diferentes, né? E também com as Inbrines, que são as aves lá que controlam as fendas do tempo. Achei eles são lindas de morrer, porque, olha só, tem esse detalhe dourado. Atrás também. A borda também tem um pouco. E eu achei um estilo meio old school, sabe? Curti muito. E dentro também é todo trabalhado, né? No luxo. Tem algumas artes, tem alguns desenhos legais, ó. E em breve vocês terão a resenha desse livro aqui no canal. Provavelmente em outubro, então, aguardem, porque eu tenho muito mais para falar sobre contos peculiares. Quem sabe não rola um especialzinho aqui sobre o Lar da Senhorita Peregrino. Ainda falando sobre a parceria com a Intrinsca, recebi Nimona. Esse graphic novel, esse quadrinho, enfim. Escrito pela autora Noelle Stevenson. É um livro que foi muito premiado aí. Muita gente falou super bem. E tá, assim, nos top quotes, top comentários da Intrinsca. E vai contar a história de uma garota que ela é um tubarão, ela é uma raposa, ela é uma série de animais aí que ela coloca na cabeça, mas, enfim. Ela tem um ídolo que é um vilão. E esse vilão segue algumas regras. Só que quando ela descobre que um vilão segue regras, ela vai falar assim, não, não tá certo isso aí, tá errado, porque vilão tem que seguir regra, né? Aí ela vai questionar isso e teremos muito mais na história, teremos muito humor. E eu acho que é um livro que vai atender bastante público jovem, público adolescente. E eu tô bem curiosinha pra ver como vai ser. A edição também está arrasadora. O livro é pesado, gente, sério, é um livro pesado. Ele não é capa dura, mas as páginas, as folhas são de material bem chique, digamos assim. Então nós temos ilustrações muito bonitas que vocês verão na resenha, tá bom? Então fiquem curiosos por enquanto que eu vou dar mais detalhes na resenha de Nimona. Tá gostando do vídeo? Lembre-se daquela curtida que eu tô me dando divulgação, hein? É hora de dar o zoinha. Falando da editora Roku, recebi dois livros, então vamos ver quais são. Eu estou aqui de Klenavich. Esse livro que já tem resenha dele aqui no canal, então se liga no card que estará aqui em cima. Vai contar a história da Elsa e do... Cara, o que tá acontecendo toda hora no nome da pessoa? Tybalt. Vai contar a história da Elsa e do Tybalt, que se conhece de uma maneira bem estranha. A Elsa está em coma há mais cinco meses e ela, assim, só consegue escutar o que as pessoas falam com ela. Ela não tem uma reação corporal, ela não consegue mexer os braços. E todo mundo pensa que ela não tá ouvindo nada, mas ela tá ouvindo tudo, gente. E aí, ela tá acostumada com aquela rotininha, com aquela coisa sempre igual. Mas, de repente, aparece uma pessoa diferente, uma voz diferente, que é o Tybalt. E ele vai, então, conseguir despertar ela, vai conseguir, então, fazer com que ela vá querendo sair do coma, sabe? Agora, se ela vai sair ou não, leiam. E, gente, vale a pena. É um livro, assim, que tem drama, mas que compensa. Temos Boo! Minha Vida Após a Morte, de Neil Smith. Temos aqui a história de um personagem chamado Boo, que sofre um trágico acidente. E, digamos que ele não vai pro céu. Ele vai pra uma cidadezinha, um lugar que chama Cidade, e que não tem uma condição normal, assim. Tipo, as coisas funcionam sozinhas, sabe? Não precisa de restauração, de reconstrução, de bateria, enfim. Tudo funciona sozinho. Só que, lá só existem meninos e meninas de 13 anos. Bem estranho, né? Do outro lado, nós teremos também um menino que acordará na vida que o Boo tinha. Mas, afinal, quem que fez essa confusão? E será que isso tá certo? Quem que é o causador de toda essa viagem aí? Eu senti uma pegada lá, Neil Gaiman, mas vamos ver. Quando eu ler, eu posso confirmar pra vocês como foi o andar da leitura e o que esse livro nos traz. Aguardem. Vamos a partir, eu comprei, eu gastei e foi isso. Adquiri Senhor Daniels, de Brittany C. Cherry. Pra quem não conhece essa autora, bom, ela escreveu o ar que ele respira. E esse livro já tem a resenha dele aqui no canal. Então, vocês podem acessar o card aqui em cima. E, ou estará na descrição, tá bom? Pra não ficar atolado de cards por aí. Mas, ele é um livro que, com certeza, vai tocar o meu coração. Porque, gente, do céu, essa autora sabe mexer com a gente. É uma montanha russa de emoções que ela coloca em palavras. E que deixa o leitor, assim, viciado. Conta a história de Ashley, que é uma garota que perdeu a sua irmã gêmea pela leucemia. Então, ela está com uma crise de identidade, assim, sofrendo pela ausência da sua irmã. E aí, ela vai morar na casa do pai, em uma outra cidade. Só que, nessa viagem, ela conhece o Daniel, que é um cara que é envolvido com música e tudo mais. E também tem uma perda. Os dois terão essa conexão e aí vai rolar o romance. E o que mais vem por aí? Porque eu tô muito, muito, muito seca pra ler esse livro. Ai, que eu preciso de mais horas na minha vida. Juro, juro. Não resisti à promoção e comprei Outro Dia, de David Levitin. Esse livro que é a continuação de todo dia. E vai contar a história, vai contar a realidade, vai contar os fatos pelos olhos de Riannon. Pra quem não sabe, nós temos o personagem chamado A, que ele acorda todo dia em um corpo diferente. E ele acaba se conectando com essa garota, Riannon. E ele tenta, de várias maneiras, se aproximar dela. Tipo, pegando... Quando ele tá no corpo de uma outra pessoa, de uma outra garota, ele tenta ficar perto dela, mesmo que seja em outra cidade. E isso vai gerar muitos pepinos. É uma história bem criativa, assim, que segue um pouco fora do padrão. E eu espero que esse livro tenha um desfecho que faça um pouco mais de sentido pra mim, porque eu senti falta disso no primeiro. Por indicação da minha tia Ana Cláudia, beijo tia, eu tenho que trazer pra vocês Corte de Espinhos e Rosas, de Sarah J. Maas. Eu não li nenhum livro dessa autora, vai ser o meu primeiro contato. E eu estou arriscando meu coraçãozinho, porque essa minha tia falou que é muito bom, que vale a pena, que eu vou gostar. E que vocês também vão gostar. Então, tá. Indicação completa. E eu não vou falar sobre o livro, porque ele tem uma baita sinopse, então. Tipo, eu acho que eu não vou conseguir dar todos os detalhes, assim, bem brevemente. Mas eu acho que a maioria já se ligou na história, já entendeu o que é. Porque o livro já faz um tempinho que foi lançado. Aliás, o segundo livro foi lançado faz pouquíssimo tempo, sei lá, um, dois meses. Então, todo mundo já tá meio que por dentro, né? Agora, se você não estiver, acesse o Scooby, e aí vocês terão a sinopse. Porque eu só vou falar sobre esse livro mesmo, quando eu leia, eu vou poder dizer com certeza o que se passa aqui. Meu coração está com as expectativas, assim, ó. Nas alturas, tipo, muito altas mesmo. E pra fechar, eu estava naquela vibe, assim, eu quero ler o livro cabeça, eu preciso ler o livro cabeça. Sabe quando a gente tá naquela coisa, assim, hum, tô precisando de uma coisa madura. Bom, aí eu fiquei louca para ler. Para poder viver de Yomni Park. Vocês conhecem essa garota? Diga o que sim, por favor. Porque, meu Deus, ela é, assim, super famosa. Porque, bom, ela sofreu com a vida na Coreia do Norte. Então, ela é uma norte-coreana que teve sérios problemas pra fugir desse país, que é controlado por um ditador e é tomado pelo comunismo. E ela, assim, na viagem da fuga, ela acabou perdendo o pai, ela acabou enfrentando uma série de dificuldades. E ela traz isso nessa obra, toda essa sua trajetória aí de vida pra conseguir ter uma condição melhor pra sair da fome e da precariedade. Além disso, a gente vai entender um pouquinho também sobre como é a vida na Coreia do Norte. Isso que fica sempre um pouco nebuloso, ela vai passar um pouco desses detalhes também. Vou ler em dezembro, se Deus quiser, porque eu preciso ler esse livro, porque a minha curiosidade está batendo forte há meses. Então, eu sinto que esse é o momento pra ler algo mais, assim, cabeça. Então, vocês verão isso no futuro breve. Aguardem. Gente, cansei. Esses aqui foram os recebidos, adquiridos, etc e tal, do mês. Tem muita coisa boa. E você sentiu uma vibe meio azul aqui? Parece que tem um monte de livro com borda azul. Não? Tem? Não? Eu achei. Lembrando que se vocês gostaram, deixa aquela curtida que ajudou muito na divulgação. E me sigam em todas as redes sociais. Me sigam lá no Twitter, no Instagram, na fanpage do Borogodó e no Snapchat. Se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva e faça parte dessa família borogodeira. Beijo e fui! Tchau, tchau, tchau.